E aqui algumas outras diferenças. Aqui, por exemplo, no co-cristal a gente tem um pico duplo, na mistura física a gente não tem. Isso também é evidência de uma nova estrutura cristalina. Vocês vejam que para as técnicas espectroscópicas, a diferença é muito menor do que para a difração de raio-x. Porque a difração de raio-x, ela mede a estrutura cristalina mesmo. As técnicas vibracionais, a diferença de um espectro para o outro, é a liberdade que esses grupos, que esses átomos vão ter para vibrar ali. Então, é muito menor a diferença de um espectro de polimorfo no infravermelho próximo, mede no rama, do que para uma análise de DRX. Aqui por rama, o que a gente conseguiu quantificar? A gente obteve erros razoáveis aqui, em torno de 3%, de 2 a 3%. Ou seja, isso aqui é quantificando a carma-mazepina, a nicotinamida e o co-cristal numa mistura dos três. Então, se alguma empresa quisesse sintetizar o co-cristal, eles poderiam elaborar um método com mais amostras, um método multivariado, que ele conseguiria quantificar até 3% de sobra de carma-mazepina cristalizada pura ou de nicotinamida cristalizada pura, sem estar dentro da estrutura do co-cristal, que já é um resultado razoável. Vejam que aqui, cromatografia, não funciona. A gente não tem muita saída. Porque você está quantificando uma estrutura cristalina. Você não está quantificando uma molécula, porque as moléculas estão dos dois lados. Então, você tem que usar uma técnica de estado sólido. RMN do estado sólido está sendo utilizado bastante agora. Até o professor Tiago, aqui do departamento, ele também tem alguns trabalhos usando RMN do estado sólido. E aqui os resultados para o ibuprofeno e o nicotinamida. Aqui o pico do ibuprofeno, a nicotinamida é o preto. O co-cristal é o vermelho, é um pico diferente. E a mistura física, novamente, quando você mistura a nicotinamida com o ibuprofeno, o pico da nicotinamida, ele desaparece do DSC. Então, é um problema para você quantificar usando o DSC. É uma relação, você não tem uma relação linear aqui. Por infravermelho, isso aqui são pequenas bandas de overtones, que elas, dentro do próprio infravermelho, que elas são características desse co-cristal aqui. Isso a gente encontrou na literatura, mas a gente não conseguiu atribuir essas bandas aqui. Mas, na literatura, todo o espectro de infravermelho desse co-cristal, ele apresenta essas bandas aqui. Que a gente não vê na mistura e não vê aqui. Aí o DRX também, completamente diferente. Essa em cima, a mistura física, um para um, que mantém os sinais tanto do ibuprofeno como da nicotinamida, mas o cristal misto, os picos são totalmente diferentes. E o rama, aqui o rama já é mais diferente. Você tem um pico duplo aqui, que na mistura física não tem. E algumas outras características. E para ibuprofeno e nicotinamida, por rama, temos um erro também aqui ao redor de 3% para quantificar. Bom, agora, como que a gente fez a parte de monitoramento em processo? Então, primeiro, carbamazepina, nicotinamida, 2 mols de carbamazepina, 2 mols de nicotinamida, 1 ml e meio de água. Isso foi num micro-backer. Uma quantidade de amostra bem pequena. Por quê? A gente só precisava de uma pequena lâmina de meio reacional para fazer o monitoramento com o rama. Porque a análise do rama, você foca ali, um ponto focal, numa área ali de 10 por 10 por 10 micrômetros. Então, você não precisa de muita amostra. E a gente colocou a sonda sobre a reação. A gente não mergulhou ela. Ela ficou sobre. E a nicotinamida foi de maneira parecida. Aqui é 400 microlitros mesmo. Com 400 microlitros, você consegue solubilizar. A gente fez a aquisição de espectro a cada 2 minutos para acompanhar essa co-cristalização. Tivemos aqui a faixa espectral monitorada para carbamazepina e nicotinamida, e bufina e nicotinamida, primeiro derivado, normalização, redução de ruído baseado em PCA. A gente usou 6 PCs, filtragem dos ruídos para o PCA. Usamos até 4 componentes principais com o MCR. Para a estimativa inicial do MCR, usamos espectros puros, não negatividade na concentração, e não negatividade nos espectros. Quando a primeira derivada não foi aplicada. Porque se você aplica a primeira derivada, você não pode colocar não negatividade no espectro. Os espectros foram normalizados. Então, aqui a temperatura ambiente. Aqui a gente tem o tempo. Aqui a gente recuperou pelo MCR. O espectro. Perfil espectral e perfil de concentração. Então, aqui tem um zoom. Com 4 minutos, toda a nossa carbamazepina 3, ela virou o dihidrato, que é extremamente pouco solúvel. Isso é a temperatura ambiente. Aqui a gente não estava enxergando o espectro da nicotinamida. Ou seja, na temperatura ambiente, não conseguimos sintetizar o co-cristal. Aqui a 40 graus. Da mesma maneira, não conseguimos sintetizar o co-cristal. O que a gente vê é que a mudança, a transição polimórfica de carbamazepina 3 para a dihidrato, ela começa a acontecer antes. Aqui é um exemplo. Se você começa a sintetizar o co-cristal, e você vê que em vez de estar sintetizando o co-cristal, ele está indo para o dihidrato de carbamazepina, você não vai finalizar seu processo. Você aumenta a temperatura, coloca mais solvente, faz desaparecer o dihidrato e reinicializa a cristalização, até que seja reinicializado precipitando o co-cristal, e não a forma de hidratada. A 60 graus, o dihidrato, que era estável em solução aquosa, a 40 graus e a temperatura ambiente, não é mais estável. Nessa temperatura, a cristalização, ela tende a formar co-cristal como produto. Então, aqui a gente vê que começa a diminuir o sinal da carbamazepina 3, que foi a que a gente colocou, e começa a aumentar o co-cristal. Aqui está de aquecimento, aqui está de resfriamento, aqui em função do tempo. Então, como que a gente faz? Aqui, quando está aqui, você já sabe que você já está praticamente formando todo o seu co-cristal. Estudando um pouco mais essa cristalização, você consegue saber se você parar aqui, você tem, às vezes, partícula menor, que vai favorecer a sua dissolução. Ou você tem partícula maior, que você deixa aí, e elas ficam menores. Mas isso é um estudo mais futuro. Só que, a partir do momento que você sabe quando formou os cristais, você já consegue prever muito mais facilmente o tamanho das partículas do futuro. E esse tempo em que começa a formar, ele varia. E esse é o grande problema da cristalização. Aqui, 80 graus, a gente tem um estágio de aquecimento, em que, nesse estágio aqui de aquecimento, a gente vê lá, a gente conseguiu recuperar uma mistura de carbamazepina morphe e co-cristal, e carbamazepina 3 e co-cristal. E aqui, os espectros. Então, no estágio de resfriamento, a gente vê o aumento aqui do co-cristal, a diminuição da carbamazepina 3, e fica um pouco de carbamazepina amorfa ali, quando a gente vai fazer a análise. E aqui, o ibuprofeno com nicotinamida, a temperatura ambiente. A gente também recupera os espectros. Aqui, a gente vê que não reagiu tudo. O co-cristal, que é o vermelho aqui, está vendo que ele está aqui embaixo? E sobrou um monte de ibuprofeno. Então, a gente não conseguiu fazer a cristalização temperatura ambiente. A 40 graus, a gente já tem um sinal mais intenso do co-cristal do que do precursor, do ibuprofeno. E a cristalização acontece no estágio de resfriamento. E a 60 graus, a gente já tem, aqui no começo, a gente mantém os produtos. Aí, no estágio de aquecimento, a gente tem algumas variações aqui. Tem o co-cristal aqui, ele parece aumentar a concentração, depois diminui quando a gente começa, porque aqui está aquecendo. Então, ele cristaliza, aí ele começa a se redissolver, e ele fica estável, a solução entra em instabilidade com aqueles cristais ali, e quando a gente começa a resfriar, o co-cristal começa a se recristalizar. Então, a gente pode aumentar a temperatura, diluir ele de novo, dissolve ele, baixa temperatura, recristaliza, a gente pode ficar monitorando isso. Bom, conclusão. Isso aqui é porque a gente tinha quantificado com todos os métodos. O RAMA apresentou melhor resultados para a quantificação. 60 graus, a gente obteve cristais de alta pureza. O fim da cristalização e o início da cristalização puderam ser identificados. E o MCS mostrou uma ferramenta útil, bastante útil aqui para a nossa aplicação. Por que eu não usei CLS? Quando a gente está aquecendo, e quando você está redissolvendo, você tem mudanças nos espectros. O que acontece? O espectro da substância sólida, que é o que a gente usou para inicializar a convergência no MCR, ele é um espectro definido. Quando ele dissolve, o espectro muda. Quando você aumenta a temperatura, você muda ali o nível vibracional fundamental, você pode ter distorções não lineares no seu espectro também. Mudanças de intensidade total do seu espectro e de intensidade relativa de bandas. Então, a gente não usou o CLS por isso, para deixar o modelo se autoajustar. E um outro, um segundo caso, foi a cristalização da zeólita LTA. As zeólitas são alumínios silicatos microporosos, são utilizados normalmente como absorventes na catálise. Essa é uma zeólita muito importante, ela é usada em detergentes, mas é utilizada em alguma parte também em indústria química. E é extremamente importante controlar o tamanho para ter controle da área superficial e do potencial de adsorção desse cristalito. Isso daqui é a estrutura dessa zeólita LTA. Essas zeólitas, elas têm sítios, elas podem ter sítios ácidos e sítios básicos que elas servem de catalisadores para catálise heterogênea. Então, você coloca o sólido lá e sobre a superfície desses sólidos ocorrem reações. Então, craqueamento de gasolina, por exemplo, é tudo feito com, a maioria é feito com zeólitas. Tem óxidos também que estão usados para isso. E ela também é utilizada como peneira molecular. Por quê? Vocês estão vendo esses poros aqui? Você pode isolar moléculas dentro desses poros, desses alumínios silicatos. Por quê? Tem molécula que não consegue entrar. Tem molécula que entra. Então, você pode ver essa molécula entrar, depois você faz uma outra solução, essa molécula sai. E isso abre uma infinidade de possibilidades analíticas aí. Que a gente vai começar a desbravar isso daí agora. Então, qual que é o objetivo do emprego de PAT na síntese das zeólitas? Entender o mecanismo envolvido durante o processo, controlar o tamanho de partícula, encontrar o ótimo de reação e conhecer o progresso da reação em tempo real em ordem de parar a batelada se o processo estiver fora de controle. Então, a gente sintetizou a temperatura ambiente, monitorou o processo de cristalização por rama, analisando a fase líquida e sólida. Aqui foi etline, porque a concentração, a síntese de zeólitas é feita em meio extremamente alcalino. Então, eu não quis arriscar botar a sonda do rama novo lá dentro. A gente ficou de longe vendo. Recolher a líquida e medir. Etline. Mas como a análise do rama é um minuto, você tinha uma análise muito próxima do tempo real. Identificar o começo e o fim e identificar intermediários de reação. Então, aqui está a composição molar. Falei para vocês que é bem básico. A gente colocou um becker em banho-maria. Deixamos o óxido de sódio e o alumínio silicato solubilizar. Adicionamos sílica amorfa. Aqui foi o aerosil. E aí E aí Obrigado.